Música Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a policiais envolvidos em operação que terminou com a morte de um suspeito no Guarujá em São Paulo A decisão é da presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o pedido de soltura apresentado por dois policiais militares envolvidos no caso Por analogia, a ministra aplicou a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a impetração do habeas corpus foi feita logo após o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferir liminar neste mês de dezembro O caso teve ampla repercussão nacional com a divulgação das imagens das câmeras corporais dos quatro policiais que atenderam a uma ocorrência de roubo em uma casa no município paulista de Bertioga em junho deste ano Três suspeitos fugiram do local em um veículo roubado e foram perseguidos pelos policiais até o Guarujá De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, um dos suspeitos foi preso, o outro baleado e o terceiro executado Inicialmente, o Ministério Público Estadual pediu o arquivamento do caso, acatando a tese dos policiais que agiram em legítima defesa Neste mês de dezembro, após investigações da Corregidoria da Polícia Militar de São Paulo, foi decretada a prisão preventiva dos PMs Eles são acusados de fraude processual ao simular uma reação dos suspeitos para justificar os disparos A defesa de dois dos quatro policiais apresentou habeas corpus na Corte Paulista Quem deferiu eliminar ou entender que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes No STJ, a defesa afirma que os policiais sofrem constrangimento ilegal com a prisão e que o contexto fático é suficiente para justificar a intervenção do tribunal nesta fase processual Ao decidir, a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que os argumentos citados pela defesa ainda não foram analisados pelo TJ de São Paulo, pois o mérito do habeas corpus não foi julgado Maria Tereza destacou que a atuação do STJ nessas situações ocorre apenas em caráter excepcional desde que esteja claramente evidenciada a ilegalidade do ato com o ator proveniente de decisão inquestionavelmente teratológica, despida de qualquer razoabilidade Para a ministra, isso não foi verificado no habeas corpus impetrado Música